Mais uma no mundo de nani, então vai! E aí Gui, é a fonte do funk, 2.2 com seda, quem tá nóis, filho? Ela falou, paga uns drinks, que hoje a noite é sem limite, depois nós dá uns drag, e a pernoite é na suíte Ela falou, paga uns drinks, que hoje a noite é sem limite, depois nós dá uns drag, e a pernoite é na suíte E a zadinha não existe, então vai! Põe, 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 na Novinha, põe, 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 na Novinha Suíte, 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 suíte Suíte, suíte, suíte Suíte, suíte E a zadia não resiste, então vai Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Mais uma no mundo de Nani, então vai Ela falou, paga uns drinks Que hoje a noite é sem limite Depois nós dá uns traga E a pernoite é na suíte Ela falou, paga uns drinks Que hoje a noite é sem limite Depois nós dá uns traga E a pernoite é na suíte Suíte, suíte, suíte Suíte, 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 suíte Suíte, suíte E a zadia não resiste, então vai Põe, 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 põe Na novinha Põe, 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 põe Na novinha Suíte, suíte, suíte E a zadia não resiste, então vai E a EGG É a fonte do funk 2.2 com seda 3.2, filho Esse é o DJ Dael 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 Obrigado.